Desapega Há muito tempo eu sigo em suas mãos E você não calma no horizonte Tinha amigos pra fazer sua vontade E de se levar de uma ilusão Nas defeitos sobre o passar do caminho Todo mundo sabe é que se faz, é que se paga Caiu o aviso que você não vale nada E agora está aqui pedindo pra voltar Só que agora eu estou mudado Eu sou mais aquele cara que planava seu amor E desde o meu tempo, com esse momento Foi eu que fui embora, foi você que me deixou Desapega da minha pessoa Hoje você não significa nada pra mim Seria de louvado e mentira, você só quer me mentir Rodei aí Desapega da minha pessoa Hoje você não significa nada pra mim Agora eu vou sair com meus amigos, só quero me divertir Vai ser assim Há muito tempo eu sigo em suas mãos E você não calma no horizonte Tinha amigos pra fazer sua vontade E de se levar de uma ilusão Mas de repente a sua maçara caiu Todo mundo, alocado, produções, gravações E você não vale nada E agora está aqui pedindo pra voltar Só que agora eu estou mudado Eu sou mais aquele cara que planava seu amor E desde o meu tempo, com esse momento Foi eu que fui embora, foi você que me deixou Desapega da minha pessoa Hoje você não significa nada pra mim Seria de louvado e mentira, você só quer me mentir Rodei aí Desapega da minha pessoa Agora eu vou sair com meus amigos, só quero me divertir Vai ser assim Nada pra mim Você só faz um minutinho Rodei aí Desapega da minha pessoa Agora eu vou sair com meus amigos, só quero me divertir Quero me divertir Vai ser assim Oh, 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 oh Mas sempre se calcou o risco de você Despedi sem tanto sorriso, mas o que eu quero chorar? Mas se eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado A mão passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você vem, me deu proteção Passou, me aguarda, me sou que emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era A mão quando cerca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu conheci isso com você Já era, já era o amor Eu amei Mas sempre se calcou o risco de você Eu amei Despedi sem tanto sorriso, mas o fim Eu sonhei Mas se eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor Me fechar E você vem, me deu proteção Passou, me aguarda, me sou que emoção Tira o fulminante Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando cerca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu conheci isso com você O amor Já era, já era Assou, me aguarda, me sou que emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era Já era Hoje até ferir, mas eu quero viver Eu conheci isso com você Já era, já era O amor Já era O amor Divino nunca vai cair Divino nunca vai Vamo, que vamo, que vamo, vamo Hoje é dia de curtir com os passos Tem dia certo na semana que ela não embaça Vamo, que vamo, que vamo, vamo Na medida Tô ficando louco Esse clima ainda é tardezinha Se tem gatucada Conversa afiada Semar que eu já tô Fala que eu já tô Pra acabar Solta Solta a madrugada Senhora marcada Vou ficar aqui Dá mais um aí Eu sou inimigo do fim Vem! Não tem jeito, eu sou assim Como minha rapaziada Junto o dinheiro e o pagodinho Não dá outra sorrisada Já mandaram te dizer Solta a madrugada Só tá faltando você Só tá faltando você Nossa barba e você não vai esquecer Bora lá Você tá só assim Como uma outra sorrisada Você não tá gostinho Como uma outra sorrisada Já mandaram te dizer Só tá faltando você Nossa barba e você não vai esquecer Vamo que vamo que vamo Vamo que vamo que vamo Vamo que vamo que vamo Que hoje é dia de goste Vamo feliz Que ela não embaça Vamo que vamo que vamo Que a beijuca já tá na medida Eu tô ficando louco Esse clima ainda é tardezinha Se tem batucada Começa a fiada Fala que eu já vou Fala que eu já vou Vai acabar Sou da madrugada Eu vou ficar aqui Dá mais uma aí Eu sou inimigo do fim Não tem jeito, eu sou assim Fala minha rapaziada Junta o gelo e o pagodinho Não dá onda, eu sou risada Já não paro de dizer Só tá faltando você Nossa barba e você não vai esquecer Não tem jeito, eu sou assim Fala minha rapaziada Já não paro de dizer Só tá faltando você Nossa barba e você não vai esquecer Tô feliz em saber que você vai Que é problema, é normal, todo mundo tem Mas tem que se resolver O sofrimento acabou, eu só comemorar E agora que esse vendaval passou E naquele semelhante de paz voltou Não deixe de agradecer, Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou, eu só comemorar Já que você tá tão feliz, dá um grito Solte um riso, não desfaça Já que você tá tão feliz, faz a festa Ou cai no samba, extravasa Já que você tá tão feliz, dá um grito Solte um riso, não desfaça Já que você tá tão feliz, faz a festa Ou cai no samba, extravasa Já que você tá tão feliz Tô feliz em saber que você faz bem Que é problema, é normal, todo mundo tem Mas tem que aprender a acertar Tem que aprender a resolver É, nunca se desesperar Esse exemplo é você, agora que esse vendaval passou E naquele semelhante de paz voltou Não deixe de agradecer, não deixe de agradecer Não deixe de agradecer, Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou, o sofrimento acabou Hoje eu só comemorar Já que você tá tão feliz, dá um grito Solte um riso, não desfaça Já que você tá tão feliz, faz a festa Ou cai no samba, já que você tá tão feliz Dá um grito, solte um riso Não desfaça, já que você tá tão feliz E esta, ou cai no samba, extravasa Vamos chamar, vamos junto Pós Guaraná e Amendoim Hoje eu tô afim de caprichar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o caseado do portão Bota aquele vinho pra gelar Deita ser ozinho, põe o som E o incenso pra climatizar E aí Oh, oh, oh É aquele jeito de olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar Só vai dar Só vai dar eu e você Alô, hein, vô Vamos juntos Olha o galo lá e o amendoim Quando eu tô a fim de caprichar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão Bota aquele vinho pra gelar E você é ós e põe o sol Um, dois, um, dois É muito santo Tudo de bom pra desestressar A luz de leão Azeite o batom E pra se amarrar É, 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 é Muito santo Pra desestressar A luz de leão Azeite o batom Jack Bess Pode, mas será que eu tô chegando aí Hoje é dia difícil pegar Eu quero aquela lingerie Daquele jeito de olhar Vai dar lenha É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho, só vai dar Só vai dar Só vai dar eu e você No segundo andar Pois agora eu não abençoar Hoje eu tô a fim de esculachar É que só você me deixa assim Com a boca seca e tira o casgado Bota aquele leão pra gelar Vem do seu luz e põe o sol Diverção só pra crematizar É muito santo É muito santo Tudo de bom pra desestressar A luz de leão pra desestressar É muito santo É muito santo Tudo de bom pra desestressar É leão no batom Delícia A mulher Na pressão, na pressão Bora, bora, bora Deixa rolar Agora pra que Pra me conhecer Já que eu tô no coração Tô com gente pra romance Agora minha vibe é dar um lance O pente Rala Cara Cara Minha Cara E uma dor de tesão Se eu tirar da tua roupa Deixa gostinho Vamos sovar Vamos sovar Vai por mim É melhor a fazer Compromisso mais sério Não dá Não dá Vê se esquece essa ideia Meu bem Tô conseguindo ficar com você Mas sem essa de se apaixonar Conhecendo Já que eu conheceu Já que é meu coração Tô com gente pra romance Agora minha vibe é assim Agora minha vibe é assinac Bora A gente se vê Bota a vontade Depois cada um pro seu lado Tô logo Vai, vai Tem que se acontecer Com a romance É um lance Assim ninguém perde a paz Junho manso Junho manso Junho manso Cada um pro seu lado É logo Vai, vai Deixa acontecer Com a romance É um lance Assim Depois cada um pro seu lado Tem que se acontecer Com a romance Com a romance Assim ninguém perde a paz A gente se vê Com a romance Depois cada um pro seu lado Tem que se acontecer Com a romance É um lance Assim ninguém perde a paz Ela mexe comigo É o pior que não sabe Comentei com os amigos E é outra metade Ela caiu um morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter Eu não pude conter Ela mexe comigo Ela mexe comigo Não sabe Comentei com os amigos E é outra metade Ela caiu um morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Minha tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter E agora o que é que eu faço Meu caminho tá sem traço Quantas vezes eu lhe perguntei Como é que eu vou fazer Se esse poço é venenoso Se é certo ou dubloso Nem quero saber Vamos cantar, vamos juntos Olha, eu tô meio sedento Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não Ô Marcelo Vamos junto, mulher Olha, eu te peço perdão Mas eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas eu não pedi pra me apaixonar Mas eu não pedi pra me apaixonar Agora quem sabe Quem sabe, canta aí Quem lembra, canta, vai E agora o que é que eu faço Meu caminho tá sem traço Quantas vezes eu lhe perguntei Olha o Alô e Júnior, aê Tá chegando o namorado Nem quero saber E baixinho, baixinho Quem sabe, canta, vai Olha, eu tô meio sedento Eu não sei se é direito O que mais eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas eu não pedi pra me apaixonar Marlindo Cruz Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde eu vou começar Toda hora que eu te vejo Quase morro de desejo Acho que é paixão A de que descer vou me calar Mas dessa vez eu posso falar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será, 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 será Será que é amor Parece muito mais Meu anjo, minha flor Minha canção de paz A luz do teu olhar Trarei o meu viver Não posso mais ficar Sem você Não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira O oceano de amor Que não pode secar Minha paixão Eu te jurei pra vida inteira Que você pode usar e abusar Te ama Não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira O oceano de amor Que não pode secar Minha paixão Minha paixão Eu te jurei pra vida inteira E você pode usar e abusar Te ama Eu tenho tanto pra te falar Mas sempre por onde vou começar Toda hora que eu te vejo Faz morro de desejo Mas sempre é paixão A de que descer vou me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te espero Mas o pagodinho 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 Vem Será que não? Parece muito mais Meu anjo Minha flor Minha canção de paz A luz do teu olhar Não posso Não posso mais ficar Sem você Não deixa Não deixa o nosso desejo virar Que delícia Não você ama Mas amor Que não pode Não pode não Minha paixão Eu te jurei pra vida inteira E você pode usar e abusar Te ama Não tem 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 Não pode Não pode Não pode secar Minha paixão Eu te jurei pra vida inteira E você pode usar e abusar Te ama É neguim O Jack pode usar e abusar Te ama Não tem O Val nem pode usar e abusar Beleza? Tô até sambando 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 Tão Tô até sambando Tão 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 É o salário dessa traição Eu fui atrás Seguindo seu excederário E na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que é o contrário Me fez, me faz O mal que eu nunca fiz Contando te querendo Já não tenho nem avis pra você Só me reta te dizer Seguindo suas coisas de lado Eu não quero ter que se encontrar E você sabe no carro Cai no cigarro Eu nunca gostei, agora não vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Caso encerrado Esse é o salário dessa traição Seguindo suas coisas de lado Eu não quero ter que se encontrar Não, não, não Você sabe no carro Cai no cigarro Eu nunca gostei, agora não vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Eu nunca gostei, agora não vou falar Eu nunca gostei Não sei se não adoro Eu não quero Você me diz que somos como água e vinhos E não combinamos mais Pegou seu marco mar afora E me deixou No caso Você que veio com uma brisa mar Foi que nem um furacão Derrubou meus edifícios Tudo foi Mas quando o vento passa E acaricia o meu rosto Desperta a sutileza do querer Sinto no meu corpo uma força Que me leva até você Surpresa, eu respeitei a sua decisão Assim que fosse hora de calar Mas hoje eu vou abrir meu coração Você vai ter que ouvir tudo o que eu tenho pra falar Meu amor, não sou perfeito Mas meus defesos possam acertar Eu não me negue o direito de te amar Vem aqui me dar um beijo Eu te levo, eu já vou te fazer sonhar Eu não me negue o direito de te amar Eu não me negue o direito de te amar Meu amor, não sou perfeito Mas meus defesos possam acertar Canta! Direito de te amar Vem aqui me dar um beijo Isso não é você, eu vou te fazer sonhar Eu não me negue o direito de te amar Você se vê como a brisa do mar Tói que nem um furacão Que me lembrou meus edifícios Só no flor em ação Mas quando o vento passa e cai se eu não posto Desperta a sutileza do querer Sinto no meu corpo uma força Que me leva até você Surpresa eu respeitei a sua decisão Achei pra dançar coradinho Mas hoje eu vou abrir meu coração E você vai ter que ouvir tudo que eu sei Vai, vai! Meu amor, não sou perfeito Eu não me negue o direito de te amar Vem aqui me dar um beijo Eu quero, eu quero, eu quero Eu vou te fazer sonhar O direito, o direito, o direito Meu amor, não sou perfeito Não me negue o direito de te amar Não me negue o direito de te amar Você Pra quem gosta de ver, alô Alô, Frank Diz que já é tarde Mas eu não aceito a decisão do teu coração Sim, sou a metade Sou tão imperfeito Tudo tem sentido, coraçãozinho, que a gente pode sorrir Sufri, vou me humer Sua nunca mais errada Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Eu não vou te amar Te amar Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar Esplandecer O que não apagou Em mim não dá dor Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Começar Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar Reinventar Esplandecer O que não apagou Em mim não dá dor Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Diz que já é tarde Diz que já é tarde E não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão do teu coração me partir Sou amizade Sou amizade E perfeito Ganta comigo Ganta comigo Sou rir Sinto que vou me mover Se eu nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Eu vou te amar Só pego o sol, pego o sol, vai Te amar Recomeçar Sem me esconder Atrás de tudo Existe um grande amor Eu sempre fui Eu sempre fui Eu sempre fui Reinventar Esplandecer Eu, 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 eu Atrás de tudo Existe um grande amor Eu sempre fui Apaixonado por você Esplandecer O que não apagou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Finalmente encontrei a paz A felicidade mora aqui Ei, meu amor Cuidado eu Que hoje eu tô assim Deus é um presente para mim Desde então não paro de sorrir Ei, eu, 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 eu Sei que o sonho ainda pode acontecer Você vê Sou o nosso lugar a começar O nosso clima na TV E o bicho vai pegar Ei, meu amor Cuidado eu Que hoje eu tô demais Finalmente encontrei a paz A felicidade mora aqui Ei, meu amor Cuidado eu Que hoje eu tô assim Deus é um presente para mim Porque desde então não paro de sorrir Ei, meu amor Se tiver pra gostão Tá tudo Eu não me lembro Eu sou desse bem Quem quiser me acompanhar Se eu me tentar Se uma bandeira Eu vim pra Batucar Se tiver pra gostão Tô em casa, Batucar Eu sou brasileiro Esse salvo é milenar Em qualquer lugar Me dá um lugar Até o sol Chega mais pra você Ei, quando a Batucada começar O nosso clima vai fermer E o bicho vai pegar Chega, 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 chega E o bicho vai pegar Chega mais pra você Chega mais pra você Canutar Pra gente O nosso clima vai fermer E o bicho vai pegar Chega mais pra você Chega mais pra você Chega mais pra você Chega, chega, chega Ei, mundo! Vamos, Jô! Todas as mulheres presentes. Ela pega geral, ela pega geral, ela pega geral. Não tem perigo, não tem juízo, não tem agafota, mas de bater de frente. A saia de mim é porque tem nadinha, tem talento, não tem a vida e se achava que tu tá nesse malpare. Tô bem falado, se é muita lei, eu dei caminhazinho. Vamos junto, vai dançando, ei! Ela pega geral, ela pega geral, ela pega geral, ela pega geral. Ela pega geral, ela pega geral, ela pega geral, ela pega geral. Foi maníaca, ela só quer se dar, se ficar já é, toda hora que é, ninguém conseguia apagar o furacão dessa mulher. Não, 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 não. Foi maníaca, ela só quer se dar, se ficar já é, toda hora que é, ninguém conseguia apagar o furacão dessa mulher. O cara fica, não tem juízo, não tem julho, não tem agafota, mas de bater de frente. Eu tenho sonhadinha, pequenadinha Tenho talento natural que deixa chapa O cara de balfado é muito bem falado Diz que é muita areia, pega até cabelozinho E já vem, sabe não, 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 não Ela pega geral, ela pega geral Ela pega geral, ela pega geral Eu me quero, eu me quero Ela pega geral, ela pega geral Ela pega geral, ela pega geral Uma fuma maníaca, ela só quer se dar Se ficar já é, toda hora quer E consegue apagar o furacão dessa mulher Não, 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 não Uma fuma maníaca, ela só quer se dar Se ficar já é, toda hora quer E eu me quero, eu me quero, eu me quero Eu me quero, eu me quero, eu me quero Não, 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 não Era perigo, não tem juízo, não pega fogo É tipo ali no frente, um sonhadinho E bem na gente Tenho talento natural que deixa chapa quente Lê, 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 lê Ouvente escutou, nosso bagote pode ser a solução Samba com a gente, parte do ator, porque são adolentes É desse jeito que a gente fica contente E a galera bate na palma da mão É desse jeito que a gente fica contente E a alegria se abriguia perfeito E não deixe espaço pra solidão Se liga aí, a felicidade pode vir no minutinho Peraí que eu te aguento E a galera bate na palma da mão Vê se me escuta, se ama com a gente porque a nossa vida é curta Cante bombeira que malvejo escutou, nosso pagode pode ser a solução Bate no botão, porque são adolentes, é desse jeito que a gente fica contente E a galera bate na palma da mão É desse jeito que a descenda vai fugindo no meu peito E a minha vida se abri e é perfeito, e não desce o espaço da solidão Se liga aí, a felicidade pode vir no minutinho Oh, 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 pericô, Tiaguinho E a galera, e a galera bate na palma da mão Lê, lê, lê... Lê, 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 lê... Lê, 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 lê... Lê, 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 lê... Lê, 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 lê... Lê, 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 lê... Só a bomba corre, ela foge a pouco, sabe que da chave se me toca Ela pensa em caminho, um explosivo Ela aprovou, repetiu, despediu, despediu o jeito que ela perdeu Mas ninguém sabe nem mil, dança, balança, vem, vem Ai, 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 ai Ela caiu na rede do papai Ai, 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 ai Pegu daquele jeito, foi Ela aprovou, repetiu, despediu o jeito que ela perdeu Mas ninguém sabe nem mil, dança, balança, grato, como quero dela sempre mais Ai, 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 ai Ela caiu na rede do papai Ai, 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 ai Vem, vem, vem Ai, 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 ai Que gostoso Ai, 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 ai Peguei daquele jeito foi demais